que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida têm decorrido sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às notícias das equipas, já lá vamos. Primeiro frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas bancadas recordem-nos que o futebol é um esporte do multidrato. O estádio do Internacional surge imponente nas margens do lago Guaíba. E começa a partida. Ed Nilsson Um passo muito perigoso Choca para diante Tenta colocar nas costas Estique por bem a perna e ganhou a bola Falta o banho, sem nada Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou O futebol do Carnival A jogada volta à destaca zero. Excelente sequência de passos. Passe longo à procura de alguém. Procura o colega na frente. Mal passe. Passa muito perigoso. Bola no espaço. É perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Atenção a este remate. Foi por uma unha negra. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o gol. Rodrigo Moledo, o Internacional. Está a profissionar um jogo tranquilo ao guarda-redes adversário. Final do cruzado. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Mete um passo longo para o espaço. O perigo já rondava. Foi um bom corte. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Bom trabalho da defesa. Não hesitou. E consegue fazer o corte para longe. Manda um chutão lá para a frente. Final do cruzado. Procura distribuir mais na frente. Isola o colega com este passe. Cruza. Arriscou o remate. Gol. É um golo fantástico. Um final de primeira parte muito animado. Teve paro para o golo. Este golo apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. Está prova para o impulso. Está prova para o門. Existe. Obrigado. Está desfeito o empate. É 1 a 0. O primeiro gol é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Grande demonstração da posse de bola. Excelente passe picado. Remata de primeira. Está encerrada a primeira parte deste jogo. Está 1 a 0 e tudo em aberto para os segundos 45 minutos. 1 a 0 é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte. Mas a equipa tem que jogar melhor para virar o jogo. Tem que atacar melhor, tem que ser mais forte no meio do campo e não pode perder oportunidades. O árbitro apita para a segunda parte. O Internacional pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude, outra inteligência, mais qualidade para o termite. tenta abrir uma brecha na defesa. Mais um tiro! Sem prego. Teve instinto para o golo, mas faltou o remate. Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. Ed Nilsson. Joga mais para a frente. Passa muito inteligente. O que é que te parece até agora, Luís? A equipa não consegue neste momento sair para o ataque. Remata pouco. Mas a verdade é que está só 1-0. Portanto, de linha aberta. Vitor Cuesta joga para diante. Tenta isolar o colega. A oportunidade. Boa intervenção do guarda-redes. Ele procura a melhor opção para o canto. O guarda-redes a sucar a bola. O Internacional. Conseguiu construir aqui uma boa jogada. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. É isso mesmo, Pedro. Joga, arrasteiro para as costas dos defesas. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o gol. É a Trilson. Luís, este resultado está decidido, não é? Sim, agora é tarde demais. Depois de estar dizendo os competidos, falta a anima à equipa. Aproveita o flanco. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Sai renta à relva. Agora não há tempo a perder. Eu tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Vitor Cuesta. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. A defesa esteve simplesmente impecável. Só permitindo que um remate ao outro passasse. O mesmo não se pode dizer nos pontos de lança. E não estiveram bem. E desperdiçaram as oportunidades criadas. No futebol, a velha máxima marca quem ganha. Esta equipa sofreu um gol cedo. E depois, apesar de ter tentado, não conseguiu marcar. Resta-me então agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Eu é que agradeço, Pedro. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL